Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A auditoria feita pela Controladoria Geral da União mostra fraude em cadastros de beneficiários do programa Bolsa Família. O repórter Ney Pereira tem mais informações. Na auditoria, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União identificou quase 346 mil famílias com fortes indícios de terem declarado informação falsa no momento do cadastro no Bolsa Família. Isso representa um pagamento de até 1 bilhão e 300 milhões de reais no período de dois anos. Para falar sobre o combate a esse tipo de fraude, eu converso agora com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Secretário, o que o Ministério tem feito para combater esse tipo de fraude no Bolsa Família? A auditoria da CGU confirmou informações do chamado pente fino no Bolsa Família, que o Ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo desde maio de 2016. Esses números todos, todos esses benefícios já foram cancelados pelo Ministério e essas 340 mil famílias que há suspeita de má fé na declaração de renda, nós estamos investigando e vamos pedir o ressarcimento. Dessas 342 mil famílias, nós já identificamos 3.240 que têm renda superior a dois salários mínimos per capita como renda. Então, nós priorizamos essas 3 mil para solicitar a devolução desses recursos. Já mandamos carta, estamos cobrando administrativamente. Poucas devolveram, 23 apenas. Mas as que não responderem, que não devolverem, o Ministério vai solicitar providências para que essas famílias sejam inscritas no CADIN e enviaremos na sequência para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para fins de ressarcimento ao erário de recursos que tenham sido recebidos indevidamente por essas famílias que fraudaram o Bolsa. O pente fino é contínuo agora? Nós aperfeiçoamos a governança do programa Bolsa Família a partir de maio de 2016. No governo anterior, essa revisão era feita apenas uma vez por ano, com apenas uma base de dados. Hoje, nós trabalhamos com 10 bases de dados e fazemos a revisão pente fino todo mês. Tanto para aquelas que estão entrando ou pretendem entrar no Bolsa e que se tiverem renda maior já não entram no programa, quanto aquelas que estão no programa e que eventualmente tenham obtido renda maior e que estejam fora do critério de elegibilidade. Ou seja, o pente fino hoje é permanente e é mensal. E isso permitiu focalizar o programa e zerar a lista de espera das famílias, que já foi de mais de um milhão de famílias esperando, ficavam mais de um ano esperando para entrar no Bolsa. Hoje, a lista é zero, não tem ninguém esperando e isso foi possível graças à focalização, fazendo com que as pessoas que realmente necessitam do Bolsa recebam esse benefício. No caso dos benefícios suspensos por inconsistência de informação, quais são os erros mais comuns? A mais frequente é a declaração de renda, que ela pode ser inferior ao que a gente consegue verificar no cadastro. Nesse momento, a gente bloqueia o benefício e chama o beneficiário no Centro de Referência da Assistência Social, que é dos municípios, dos municípios, das prefeituras, para a pessoa se explicar. Se ela conseguir comprovar que aquela renda que nós identificamos não existe, ela mantém o benefício. Agora, se nós comprovarmos ou ela não comparecer de que a renda dela é superior ao permitido pelo programa, o benefício é cancelado. Agora, o benefício sendo suspenso, mesmo assim, ela pode procurar fazer o cadastro e provar que ela se enquadra no programa, né? O beneficiário sempre tem a oportunidade de comparecer a um serviço da Prefeitura Municipal chamado CRAS para atualizar o seu cadastro. Aliás, é obrigação do beneficiário atualizar o cadastro de dois em dois anos. Se, em algum momento, o benefício dele foi suspenso por alguma inconsistência, ele deve imediatamente procurar o CRAS da Prefeitura Municipal para atualizar as informações. Se a renda for maior do que ele declarou, o benefício é cancelado. Se ele, de fato, tem uma renda menor e enquadrável no bolso, ele vai manter o benefício. Ok, secretário. Muito obrigado. Reforçando, então, o recadastramento das famílias que recebem o benefício deve ser feito a cada dois anos nas prefeituras onde as pessoas residem. De Brasília, Ney Pereira. Depois de quatro anos de quedas, as vendas de veículos novos voltaram a subir no Brasil. Em 2017, o crescimento foi de 9,23% e o número de veículos novos vendidos no país passou dos 2,2 milhões. Os dados foram divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE. Todos os segmentos tiveram aumentos expressivos e, segundo a FENABRAVE, a maior alta nas vendas foi do grupo ônibus, com avanço de 10,66% em relação a 2016. Aposentados e pensionistas do INSS têm até 28 de fevereiro para fazer a comprovação de vida e não ter o pagamento interrompido. Na rede, lendo um livro e bem descansada. Dona Marieta conta que já compareceu ao banco, apresentou documentos e cadastrou uma nova senha para receber o benefício do INSS. Por isso, a aposentada está tranquila. Não corre mais o risco de ter o pagamento interrompido. Eu tomo muito remédio, aí tem que ter o dinheiro para comprar o remédio, né? Por isso que eu tenho todo o interesse de deixar a minha aposentadoria bem clara. Se a gente faz o cadastramento, dá um sinal de vida que está vivo, né? Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 28 milhões foram ao banco e realizaram a comprovação de vida. Mas ainda faltam cerca de 6 milhões de pessoas. E para dar uma chance aos atrasados, o INSS esticou o prazo, que agora vai até 28 de fevereiro de 2018. O aposentado ou pensionista precisa comparecer ao banco em que recebe o benefício, levando um documento com foto. Quem não puder ir a uma agência bancária por motivo de saúde, pode fazer tudo por meio de um procurador. O procedimento é obrigatório. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto, poderá ter o pagamento suspenso. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal e ative o sininho.